Olá, criativos! Sejam muito bem-vindos! Eu sou Maria Cordeiro e faço o programa do Minha Mãe na Costura para o canal do Fê Silveira Craft. E nós vamos produzir esse kit aqui, super fofo e rapidinho de fazer, com esse sintético maravilhoso. Eu super gostei desse sintético e estou mostrando ele durante a aula para você, que é lá da Costurarte. Eu fiz duas composições diferentes, um estojo transparente, está vendo? Uma necessaire transparente e uma necessaire toda de sintético com bolsinho na frente, que fica super fofo. E é muito rapidinho de fazer. É claro que você vai fazer várias peças para bombar o seu ateliê ou até mesmo para dar de presente. Então, vão produzir essas duas peças comigo hoje, com esse sintético de sereia, com essa produção maravilhosa e com as etiquetas da Grazi Etiquetas, que vai personalizar e deixar a sua produção um charme. Então, não esqueçam que a gente tem o cupom MMC, ok? Para você usufruir de 5% de desconto lá na loja da Boutique Costurarte e também da Grazi Etiquetas. E eu vou produzir essa peça e o molde vai estar aqui na descrição do vídeo para você baixar. Vamos lá? Eu vou começar, então, a montar esse projeto. Vou começar pela tira da pontinha aqui, ó. Eu vou dobrar essa ponta. Peguei um pedacinho do próprio sintético que eu estou trabalhando, sereia. E vou colocar... Vou colocar esse cursor aqui. Ok? O cursor já está colocado. Eu venho agora... Eu vou dobrar aqui para trás esse pedacinho, tá? Eu dobro a pontinha dele e dobro mais uma vez aqui, ó. Casando a frente com as costas. E aí eu vou passar uma costura só para segurar. Eu pego mais uma vez... Eu pego mais uma vez... Já viram como ficou? Eu pego mais uma vez um pedaço e vou colocar no outro lado. E esse é um processo gostosinho de fazer porque ele fica bem bacana. E aí... Eu dobro novamente para trás. Ok? E vai ficar outra ponta costurada. Olhem como é que ficou essa ponta e essa ponta costurada. Você vai tirando esses excessos aqui, tá bom? Agora você vai colocar... Essa parte aqui em cima. Ok? E a verde para fazer uma forração dentro. Só para fazer um acabamento, tá? Eu uso, no caso, dois sintéticos. Vocês podem estar usando um sintético em um outro produto. Que faça forro mesmo, tá? Aí fica a critério de vocês. Então, eu vou colocar na frente, na parte onde tem o dente do zíper, eu vou colocar o sintético de sereia. E na outra parte, eu vou colocar a parte verde, o sintético verde. E aí, você pode colocar um outro sintético que você quiser, tá? Não se incomodem com o tipo de sintético que eu estou usando. Vocês podem estar usando um outro sintético da cor que vocês quiserem, tá? E aí, eu vou passar uma costura aqui, ó, nessa parte. Lembrando para não encostar muito aqui no zíper, no carrinho. Porque senão dá erro depois. E aí, é só costurar. Já está colocado aqui. Eu vou passar para o lado de cá, olha. É só colocar o lado de cá. Não esqueçam de colocar a parte de baixo. Ok? Posicionando sempre na mesma direção. E aí, é só costurar devagarinho, para não pegar no dente do zíper. Tá vendo como é que fica? Fica fofo. Nessa hora, eu vou usar... Como esse material está sendo empurrado para cá, essa aqui é a minha frente. Eu não posso esquecer de colocar... Deixa eu ver o meio. Eu não posso esquecer de colocar a minha etiqueta jamais, ok? Essa é uma peça que é muito boa de vender. É uma peça fácil de fazer. E aí, eu vou colocar a minha etiqueta. Colocada, minha etiqueta. Acabou que não pegou na parte de trás, certo? E agora, eu vou montar essa parte transparente. Eu pego essa parte transparente. Vou colocar ela aqui, ó. Na parte da... De dentro. Só encaixo ela aqui dentro. E vou... Vai fazer isso dos dois lados, tá? Não esqueçam de organizar ele de uma maneira que ele fique certinho, retinho. Tá bom? E ela é tão bonita, tão bacana esse tipo de material, que você pode fazer e vender, que é uma peça de luxo. Acaba sendo uma peça de luxo, né? É gostoso de fazer peças rapidinhas. Peças complexas também, mas as peças rapidinhas, elas... Saem mais rápido. É muito gostoso de fazer. Aí, é só passar uma costurinha reta aqui e aqui. Eu encaixei dentro... Entre o sintético de sereia e o sintético verde. Eu encaixei ele no meio, tá? E é só passar uma costurinha. Vai dar uma sobradinha. Você tem o cuidado de refilar depois. Já está aqui. Eu agora vou precisar refilar essa parte de plástico. Porque agora é só fazer assim, ó. Essa parte aqui tá durinha, né? Essa parte tá bem durinha. Só que eu não vou pegar essa parte durinha. Eu vou pegar só a parte molinha da peça. Por isso que eu vou começar a fazer por aqui. Porque a parte durinha é a finalização do meu zíper. Certo? Ele tem que tá frente e verso iguais, tá? E eu vou passar uma costura somente aqui na lateral, embaixo e na outra lateral. E depois eu só vou dar uma refiladinha, tá? Eu faço isso no final. Eu encosto o calcador bem no cantinho e vou passar a costura. Tá vendo? Que coisa mais linda. Como que fica? Você dá uma refiladinha, corta ela em volta. E aí já tá prontinha pra você usar. Ela tá aqui, ó. Com esse acabamento aqui em cima. Você pode jogar um rebite aqui no canto, pra... Não muito grande, né? Pra fixar melhor essa parte, se você achar necessário. E olha como é que ela fica. É uma delícia de fazer. Eu vou fazer a outra necessaire e vou mostrar pra vocês como que vai ficar. E a etiqueta você coloca de acordo com o que você achar que é certo pra você. Eu coloquei dourado pra combinar com o meu cursor douradinho. Tá bom? Nessa peça você vai também, ó, tirar duas tirinhas e vai colocar na ponta do zíper, ok? Tão vendo? Agora eu vou começar a montar essa peça. O que que eu vou fazer aqui nesse... É o bolso da frente, né? O molde do bolso da frente. Eu vou colocar uma parte de frente pra outra. E vou passar uma costura aqui em cima. Tá vendo? Eu vou virar. E vou passar e vou rebater uma costura também em cima. Já feito isso, ó, já tá aqui costurado. Eu vou botar ele no centro da minha parte frontal, ok? Uma das peças do painel frontal... Uma das peças não, a única peça externa, né? Eu vou colocar ela no centro. Ok? Ok? Ó. Encaixei ela no centro. Ok? Aqui no centro eu vou vir aqui, ó, e vou costurar ela em toda a volta. Ó, já tá costuradinha aqui na frente, ó. O bolsinho já tá com a parte verdinha pra dentro. Eu vou vir com a minha etiqueta. E eu vou colocar a minha etiqueta também no centro, tá? Não esqueçam disso. Aqui tá o centro. Ok? Marquem centro com centro. E vamos colocar. É muito importante que essa etiqueta não fique de fora. Ok? Tá vendo? Ele fica assim, com esse bolsinho abertinho mesmo. Eu já vou vir aqui, ó, e vou colocar do mesmo jeito que eu coloquei o outro material. Eu vou colocar esse daqui, tá bom? Vamos lá. Já feito tudo bonitinho. Chegou a hora de fechar essa peça. Do mesmo jeito que a gente fechou a outra. A gente dá uma apertadinha aqui no canto, porque é preciso fazer com que ele dobre essa parte aqui, tá? Você prende ela. E vai prender ela aqui também, tá? E vai alinhar pra ele ficar costurado perfeitamente. Agora eu posso já tirar, posso fazer um rebite aqui na ponta e aqui na ponta pra fechar. Vai ficar um charme. Eu tenho o bolsinho aqui na frente, ó, e tenho esse bolsão nessa parte aqui, ó, como é que ficou lá dentro. Tudo combinando. Eu tenho o cursor que é cauda de sereia. E aqui, ó, eu fiz um conjuntinho com dois materiais diferentes. Um usando plástico. E é um material que você pode levar na mochila, pra escola, você pode levar numa viagem, você pode guardar maquiagem. Você pode fazer o que você quiser com esse conjunto. Você pode fazer peças menores. Você pode guardar o que você achar interessante e fazer uma peça super bacana pra fazer um composê. São peças fáceis, rápidas, que você consegue fazer muitas em poucas horas. Eu espero que você tenha gostado. Não deixa de se inscrever e de deixar o seu gostei. Não esqueça de compartilhar. Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau!